Olá galera do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vlog né, se inscreva no canal, ative o sininho, tá bom? Me segue o tag, se tá passando aqui embaixo, tá bom, tá bom, tá lá e segue, beleza galera? E bora pra abertura? O que eu queria fazer hoje né, eu vou lá na Americanas agora né, porque assim, eu tô querendo fazer um vídeo É, das coisas que eu nunca comi, sabe, mas eu vou comprar coisas caras, claro né, vou comprar as coisas que tá no meu orçamento né Então eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal, tá bom, faz muito tempo que eu não gravo vlog Tá, um vloginho assim, pequeno pra o canal não ficar sem vídeo né, e bora lá gente Eu falei pra vocês, da minha casa até o, até o, a loja Americanas dá o que, uns 15 minutos né, dá até menos Porque ficar, onde eu moro aqui gente, é no hipervário né, só que eu falo pra todo mundo que eu moro no Arturo Almeida Né, enfim Era pra mim ter feito isso, quando eu saio do serviço, mas eu falei, ah, vou sair em casa E eu já tinha até esquecido também Só porque, nas baladas, sabe, de uma saudade, se sabe, de repente E tipo, nossa, tá muito ruim mano, faz mais de um ano, sabe, tem balada, muito ruim Tô gravando um vlog né, aqui no, tipo, na rua, no ônibus, todo mundo olhando, meu Deus, que vergonha Falei, gente, eu tô vergonha até hoje, gravar na rua, no ônibus, eu já coloco a foto, eu tô vergonha Tipo, minha garganta, ela já ficou muito estranha, eu acho que eu vou ter que ir no médico amanhã né Mas eu acho que é, ficou bebê com a gelada, entendeu, ficou zoado, entendeu Falei aqui na Americanas né, estou belíssimo né Olha gente, que eu encontrei aqui, já vou mostrar pra vocês Ai, parece que eu chutei uma moeda, mas enfim, peraí, deixa eu mostrar Esse aqui eu tô pensando em comprar, porque eu nunca experimentei né, já tô dando spoiler gente Ah, vou dar spoilers pra vocês E tô pensando em comprar, eu acho que eu vou comprar esse aqui né Antes eu vou pegar um cestinho pra colocar ele E o valor choveu Gente, tem um aqui que eu tô pensando em comprar também, que é esse aqui da Delice Não sei né, se tá focando, tá 11,99 Eu não sei se eu vou comprar esse, ou esse aqui ó Mesmo esse aqui, talvez eu compre ele, não sei né Tem, deixa eu ver, de trufa, com vascoa e de fruta não tem né Realmente eu vou comprar de fruta, eu comi muito bom Mas eu acho que eu vou comprar o de trufa, talvez Ai gente, quer saber, eu vou levar o de MM, porque eu tô na fissura de poder experimentar ele Meu, deve ser muito bom isso aqui E lá na loja onde eu trabalho, com certeza tá mais barato, mas eu vou levar porque deu vontade, sabe A parte aqui fica a rocidez e o DVD, pena que tipo, tem mais né Meu, e toda vez eu vim pra cá pra ficar vendo o CD da Joma Toda vez, toda vez, dá louca né Eu acho que eu vou pegar até outra Comba pra mim experimentar, não sei Então gente, eu tô pensando se eu deixo a Colombo de MM, né Ele vai ser daqui, mas tá 18,99 Então eu acho que compensa mais né mano Eu não sei, ainda tô indecisa gente Eu sou uma pessoa muito indecisa, né Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito indecisa Mas, eu acho que eu vou levar esse aqui Porque esse daqui ele é, deixa eu ver quantas gramas Quantas gramas, quantas gramas Perdido São, se 150 gramas, então compensa eu acho Ah não, não vou levar não Deixa eu ir pra próxima Só o de MM, porque Eu tô com vontade, eu nunca experimentei, deve ser bom né E aí a próxima vez eu compro Aquele ali é De sneakers né Depois eu compro Novidade, meu, eu vou levar Vou levar, deixa eu ver Se for que nem a Pringles né Não sei Talvez eu leve Deixa eu ver isso aqui Isso é de cheddar Screams, cebola e original Eu acho que eu vou levar o de cebola Porque eu acho de queijo muito salgado Vou levar só pra experimentar Dez reais né, mas Acho que, sei lá né Espero que o preço Pelo preço seja bom né Vamos lá Tipo, eu acabei de ver meu amigo Que trabalha comigo né Aí eu não vou gravar ele Porque ele tá trabalhando Aí, enfim Mano, é o que eu achei aqui Gente, sei lá, novidade Vou levar um Kit Kat de Ó os coelhinhos, gente Bonitinho né Tipo, ó Seis por dez Vou levar gente Cheguei em casa Eu mostro pra vocês As coisas que eu comprei Tá bom Tudinho, tudinho Eu vou finalizar o vlog E aí eu mostro pra vocês Tá bom Não vou experimentar hoje Mas, enfim né Eu vou Vou deixar pra fazer O vídeo de experimentar amanhã Tá bom É isso Lembra gente Eu gostei mais de tempo Mano Nossa Minha mãe vai me matar Mano Deu quase isso Deu 98 reais Mas de boa Falei mano Vou ficar um ano Um tempo Bom se for pra besteira Eu vou mesmo Porque 98 reais Eu vou fazer outra coisa Mais de boa Depois de beber uma cerveja Mais de boa É isso Daqui a pouco Agora mais pra vocês Tô chegando Já tá escuro aqui mano Eu acho Deixa eu ver que era som Eu cheguei aqui Ah vai dar É 7h18 né Então Eu Gastei demais Gente Voltei né Agora são Que horas Vai dar 10h da noite Caramba gente É Eu cheguei mais ou menos Em casa A hora que eu cheguei Era Deixa eu ver Mais ou menos A hora Era Mas Ia dar 8h ainda Era 7h e pouco Só que aí Eu tomei banho Aí acabei Tipo Tava muito cansado Sabe E minha mãe Tava aqui fazendo Lavando roupa Aí não deu tempo De eu gravar Terminar o vlog Pra vocês Mas eu vou mostrar Tudo que eu comprei E aí amanhã Se der Eu gravo um vídeo Experimentando tudo Que eu comprei Pra vocês Tá bom Então deixa o like Compartilha Comente Por favor Isso me ajuda Muito Tá bom Pra gente chegar A alugar Os mil inscritos Tá Comprei tudo isso Gente Tudo isso Tudo isso Lojas americanas Me patrocina Gente Eu falei Deu mais ou menos Mais de 100 reais Mas não deu Mais de 100 reais Deu muito menos Eu vou mostrar Tudo que eu comprei Mesmo Sabe É Geralmente O Flaming Hots Gente Flaming Hots Cheio de Flaming Hots Isso daqui É pura pimenta Né Tem notinhas em mão Então Dois salgadinhos Eu comprei Eu comprei Esse aqui Porque Eu ia comprar Lies Lies Aí eu decidi Comprar esse Mas isso aqui Eu já comi Já conheço Então É uma promoção É tipo Dois por dez Então Se fosse Comprar um Salgadinho Né O Flaming Hots Ou Cheetos Né De requeijão E açaí Eu vou deixar Aí o valor Tá pra vocês Na tela O valor E açaí É R$7,99 Então Compensa Dá bastante Desconto Gente Minha compra Eu vou falar Pra vocês Eu vou falar No final Melhor né Eu vou falar O tanto desconto Que deu Meu Deu muito desconto Gente Isso é novidade Eu lembro Que eu tinha mostrado Pra vocês A Ruffles Né Gente De Mano Deve ser muito bom Isso aqui Ainda Meu amigo Disse Que é melhor Do que a Pringles Né Tô louco Pra experimentar Mas Não hoje Né Porque hoje Eu vou tomar Um café MM Né Claro Já experimentei Mas Eu comprei Porque eu tava Com muita vontade De De Comer Né Ah Esqueci de falar O preço Do Do Ruffles Gente O preço Do Ruffles É Cadê Foi muita coisa Que eu comprei Cadê É R$ 9,99 Tá E o M&M Saiu na promoção Né Se fosse levar um Sairia R$ 10,29 Tá Cada um Mas aí teve o desconto Né Levando dois Cada um sai R$ 6,99 Alguma coisa assim Né E aí Ó Gente A colomba de M&M Né Que eu tava doida Eu tô doida Pra experimentar isso aqui Vocês não tem noção Como eu tô doida Pra experimentar Esse Essa colomba de M&M Mano Me deu até água na boca A próxima vez Que eu for experimentar Eu vou comprar Mais coisa no mercado Mas não esse mês Mas mês que vem Eu vou comprar Outras coisas Que eu nunca experimentei E aí eu vou comprar A colomba Né Se tiver ainda De De sneakers Meu Deve ser Tudo de bom E a colomba Gente De M&M Saiu no valor De R$ 7,99 Valor razoável Tá Né Bolacha da Garoto Que eu nunca experimentei Isso aqui Meu Deve ser muito bom Isso aqui Sério Deve ser maravilhoso Né A wafer da Garoto Saiu no valor De R$ 2,49 Um preço bom Né Razoável Vou mostrar pra vocês Eu tinha mostrado Mas eu vou mostrar novamente Gente Os coelhinhos Tá Da Do Kit Kat Novidade Nunca tinha visto Deve ser o mesmo gosto Do Kit Kat Mas aí eu vou experimentar Pra ter Certeza Os coelhinhos Gente Saíram 4 por 10 Tá Sendo que Um só Sai no valor De R$ 2,99 Entendeu Bolacha da Sucrilho Gente Deve ser tudo de bom Essa bolete Nunca comi Nunca experimentei Tô doido Pra experimentar E a bolacha Do Sucrilho Gente Saiu no valor De R$ 2,99 Tá Esse salgadinho Aqui ó É Chess It Né Saiu no valor De R$ 2,99 Né Um preço razoável Né Espero que seja Pelo preço Seja bom Esse aqui Gente Eu tava muito louco Pra experimentar Esse aqui Todos os canais Gravavam Os canais Gringo Gravavam Esse Nutella Be Red Né Que ele é um pouco caro Né Ele não Ele é um pouco caro Ele é caro demais R$ 3,99 Tá Pra vocês verem A loucura que eu fiz Esse fine aqui De morango E orgut Eu nunca comi Nunca experimentei Né Deve ser muito bom Né É O fine Gente Saiu no valor De R$ 1,99 Tá É um preço bom Preço razoável E aí tinha a promoção Dos talentos Tá Eu já experimentei Eu nunca experimentei Esse aqui Cereais e passa Tá E amêndoas e passa Eu já comi E castanho de pará Eu já comi Eu ia trazer O meio amargo Mas aí O menino falou Que não Não ia entrar Na promoção Os talentos Gente Saiu no valor De R$ 1,99 Cada um Mas aí tinha a promoção Lá né Aí tem os Garotos Eu nunca comi Esse aqui Juro pra vocês Nem amargo Nunca comi Tinha a promoção É 3 por 10 Né É Batom É Choco Croc Né É Esmite Esmite Que aí No caso A garota Tá É Agora Junto Com a mesclê Né É Se eu fosse Comprar uma barra Só Gente Ia sair No valor De R$ 4,99 Então Acho que compensa E aí deu um desconto De R$ 5,00 Né E por último Né E muito menos importante Esse pãozinho aqui Ó Padere Né É tipo um pãozinho Gente É Madeleine Tradicional Né Dizem que é muito bom Muito gostoso mesmo A Madeleine Gente Saiu no valor De Deixa eu ver O último Né Saiu no valor De R$ 7,99 Né Preço razoável Agora Eu vou Vou falar O valor Que deu Todas Essas compras No valor Saiu Gente Eu paguei R$ 98,38 É um valor Assim Razoável Pra comprar Bastante coisa Ia sair No valor De R$ 122 Mas é De um desconto Puramente De R$ 24,50 Um desconto Maravilhoso Amei Sabe E é isso Gente Se inscreva No canal Ative o sininho Esse foi o vlog De hoje Tá Amanhã Gente Se der Eu gravo Pra vocês Eu experimentando As coisas Que eu nunca Comi Aqui Tá Bom Então É isso Gente Deixe seu like Compartilhe Comente Até o próximo Vídeo Tchau Galera